a atenção senhoras e senhores do conselho aqui gramado cada vez melhor o canal que traz pra você o melhor da serra gaúcha um passeio aqui por gramado no bairro carniel aqui é a avenida das hortências estamos na frente do museu de cera hoje é sábado uma manhã quente acho que tá uns 28 graus agora estamos em fevereiro de 2022 estamos aqui na frente do hotel bertolucci hotel antigo aqui na cidade estamos chegando no espaço temático da caracol chocolate ats e e e Amém. 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 Loja da Floribal. Chocolates. O barulho dos carros atrapalha um pouco a nossa gravação, mas vamos trocar o barco. As lojas de chocolate aqui já preparadas para a Páscoa, né? Vamos lá. 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 Amém. 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 Amém.